Estamos no mercado, correndo, com a minha perna doendo, pra comprar pão pro senhor Leco, que vai no cinema e não vai comer um hambúrguer. Vê se pode. Eu não gosto de comer foca no cinema, enrosca tudo no dente. Leva palitinho? Não adianta, enrosca. Ó, quer levar uma frutinha? Leva uma frutinha? Nossa, verdade, eu não comi mamão ainda. Dá um momento agora, vai. Não pensa muito não, que a gente não tem tempo. Você quer mamão? É. Mas não tem o menorzinho, não? Tem, isso aí. Eu como com quem? Tem esse que vem vários, ó. E eu como com a mão? Tem garfo ali na coisinha. Não, mas aí eu não tenho do que eu quero comer, né? Põe umas uvas pra mim. Leva aquele, Leco. Ó, melão e melão. Mas tem melão, pega melão então. Eu não gosto, detesto melão. Pega abacaxi. Não sei abacaxi, não. A gente tá indo pro cinema, assistir Demon Slayer, que lançou aqui nos Estados Unidos hoje. E aí já passamos aqui no Publix, pra comprar o peixe, que acabou lá de casa já. Vou pegar aqui, ó, todos que o Leco viu. Acaba ou não acaba, Leco? Acaba. Ah, isso, simborei. E aí na sequência daqui, a gente já vai para o cinema, assistir Demon Slayer, que os Brawl tá esperando a gente lá. Vamos ver como que tá a terceira temporada. Ancioso. Mas isso é da terceira temporada? Sim. Ah, achei que era tipo, não canônico, sabe? Não, tudo continua. Não sabia. Quer levar a salsicha pra fazer? Lá em casa amanhã? Ou você não gostou? Não, você falou que tem uma daqui que é mais gostosa, né? Essa daqui, eu não lembro se era essa de Angus. Essa aqui mesmo. Angus. Tá, vai levar? É isso que eu tô falando, é de carne Angus. Que é aquele hambúrguer bonzão, sabe? Aham. Vai levar? Bora, bora. Vamos pegar o pão e já pegar o queijo e vazar. Ah, encontrei o Brawl. Saiu de casa, saiu da toca. Não saí nada. Aqui é minha casa. Eu nunca vi nesse cinema, não. Também não. Será que tem muito Otaku aqui hoje? Eu vi uma galera que tinha o perfil. Qual que é o perfil, pra nós saber? Ah, a roupa. Espada na mão. É, espada na mão. Galera fantasiada. Cosplay. Mas eu acho que, tipo assim, a roupa do Otaku, na maioria das vezes, é uma roupa que você vê que ele não pensou pra colocar. É, aquela espada, bem confortável mesmo. É, é tipo assim, é o que ele achou na Ross. Isso. É assim. Olha o cinema aí, gente. Luizinha, pá. Nunca vi nesse cinema na minha vida. Vou conhecer agora. Pô, lembro que a gente já pegou um Shine aqui. Já? Verdade, lá na frente. É. Lá na frente. Nós não, o Portuga, né? O Portugan. O Portugan. O Portugan. Chegamos atrasados. E o problema de chegar atrasado aqui é isso, ó. Fila pra caramba. O pessoal já tá entrando e a gente tá aqui na fila. Pra comprar as coisas. Pra comer, eu tô com fome. O moleque tá com a frutinha nele, ó. Ali, ó. Eu vi. Será que tem fone ali? Ah, não. Eu tinha visto as de urso, a do, a dos coisinhas ali da chave lá. Eu não tinha visto, não. Caxinho de som. Tem umas caixinhas de som. Tem umas maquininhas aqui de ursinho. Aí o moleque fica pegando na cidade dele, todos os ursinhos. Só que eu vi esse dia no Outlet, uma que tinha Play 5. Aqui não tem, não. Aqui tem uns foninhos, Star Wars, nada interessante. Mas Play 5 tinha no bagulho. Tinha Macbook. Tinha um monte de coisa. Eu ia falar assim, será que a gente tá no cinema certo? Eu vi o menino ali com a roupa dos Anitos. Achamos. Eu tinha visto uma moça ali também, uma blusa de frio. Ela tava com uma blusa de frio. Esqueci o nome do menino. É, a do Tanji. É. Podia ter vindo, né? Podia ter vindo de cosplay. É. Achei que ia demorar mais, estamos aqui na ponta já. Faz sempre que eu não como um docinho, Edu, cada dieta. Que dieta, Chris Brown? Faz sempre que eu não como um docinho. Ah, não que adianta você não comer docinho, mas comer Red Bull todo dia? É zero, é zero. Ele não come zero, não. Ele não bebe zero, não. Uma coisa boa que eu descobri, se você tem um vício, assuma ele. Porque assim você vai gastar menos dinheiro. Porque eu ficava tipo assim, não, vou comprar umzinho, vou comprar umzinho, vou comprar umzinho. Aí eu descobri que com a caixa é mais da metade do preço de umzinho. É. Aí eu falei, pô, é melhor eu aceitar que eu sou viciado. Comprar caixa logo. É, comprar no mercado mesmo. Isso. Mas sabe qual é o problema? Do Red Bull? Porque o Red Bull é aquele negócio assim, ah, tô na rua, sem nada pra fazer. Vi um Red Bull, quero um. É. Aí você vai querer comprar ainda. Independente de você comprar a caixa, você vai comprar na rua ainda. E o pior é que, tipo assim, eu enjoo muito rápido de refrigerante normal. Mas o Red Bull me pega. Olha isso, ó. Quem diria, hein, Cripple? No cinema. Tima Slayer. Decepcionado. Não com o episódio em si, mas com a pouca coisa. Ó, ó, fizeram a gente assistir dois episódios repetidos e um novo, mano. Como assim? Não, eu já sabia que ia ter o último, mas não sabia que ia ter os dois. Então, essa é a indignação. Ter dois episódios repetidos e um novo. Se fosse só a luta, eu ia achar da hora. Tipo assim, é uma hora e cinquenta de sessão e trinta minutos é o novo. É. É tipo isso, tá ligado? É mais de uma hora assistindo ao que você já viu. É mais fácil pra lá no Crunchyroll, meu. É, mano. É que a gente é ansioso. Não, eu não sabia. Eu achei que se fosse metade alimentar, eu ia até aceitar, mas tem mais coisa repetida do que a nova. É. Não, foi foda. Os caras literalmente fizeram isso, gente. Colocaram dois episódios antigos. Mas eu já sabia, já. Eles falaram no trailer deles que esses seriam os antigos. Eu até falei pros moleque na hora, os caras falaram, não, não é possível. Eu falei, é, tava escrito. Eita. Gravou, será? Será que gravou? Não sei. Vamos ver depois. Vamos jogar fora daqui. Mas é bom, pelo menos matou curiosidade. Não teve nada no episódio. Olha, não teve nada. Só vimos no superior lá, achei da hora, mas tipo, nem nada demais. Não, não teve nada. É. Será que tem alguém desapontado aqui? Os caras estão de camiseta, de roupinha do bagulho. Os caras se arrumaram, vieram apontar cada ano, né? Tipo, watch play. Não, mas ó, tem que botar uma coisa em pauta aqui. O ego dos caras, dica, filho. Colocar um episódio de 30 minutos no cinema. É, mas eu acho que foi bom, tipo assim, porque eu... Por exemplo, eu assisti o anime no celular, pô. Agora eu pude ver, tipo, uma telona grandona. Não, é igual eu falei pro leco. Se eu não tivesse o meu som lá na Ilondrina, que zica pra caramba, eu até acharia da hora. Porque eu queria alugar o cinema pra assistir esse episódio. Porque eu achei da hora aquele episódio lá que o Zui regaça. Você tem experiência. Só que eu já tenho som em casa, zicão e tal. Acho que pra quem nunca assistiu com som da hora, assim, foi bacana. Que foi o seu caso, que você assistiu no celular. É, maneiro. É que o negócio é, tipo assim, você se prepara pra mais, né? É isso que eu... É, eu acho que foi isso que aconteceu. Ele devia ter entregado um pouquinho mais, nem que fosse os spoilers. Agora ele já sabe. Próxima temporada a gente não assiste os últimos episódios. Espera um ano. É, espera um ano, vem no cinema, já assiste. Será que eles vão lançar? Provavelmente. Será que eles vão fazer outra dessa? Eu acho que vai ter mais uma, né? O pessoal fala, não. Mais uma é a casa. Não. A gente espera. Tomar umas três. Aí, ó. Então, vai dar tempo. Então tem mais três temporadas desse jeito aí, ó. Pode ficar tranquilo. Não, né? Deve ser um ancestral. Um bisavô dele naquele show. Agora tá teorizando aqui, agora. É, eu queria saber quem é. Tipo, nem tem teoria. Não faço ideia. Sabe quem é? Aquele carinha? É. Sei. Eu já vi os mangás. Já sei como tudo não morre. Você viu mais ou menos, né? Você viu tudo aquilo lá? É porque o mangá é assim. Ele tem várias temporadas. Tipo assim, tem uma temporada, três e vinho. É volume, não é? É, tem três volumes pra uma temporada. Os caras tão fazendo. Os caras tão fazendo muito rápido. Tão ruxando muito. Tão com dinheiro, né? Com dinheiro, né? É pra cheiro de gente. Não, filhão. Quanto que eles gastaram em cada episódio ali? É. Tá ligado? A parada é qualidade. Você viu que eu te mostrei no Instagram, né? Do WhatsApp, na verdade. Do filme do Black Adam. Lembra que a gente tava conversando com o Christopher? Hã? A respeito dos caras nerfar os vilão, pra dar o enredo pro filme? Sim, sim. O moleque eu vi ainda, inclusive, que eu postei. O cara simplesmente tava morrendo. O amigo dele estava lá, tipo assim, se sacrificando. Ele sabia disso. No filme do Black Adam. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Aí tem o gavião, sei lá, que nome que é aquele. Que ele voa. O filme todo, ele tava dando rasante lá. O Black Adam tacava... Voa rápido. O Black Adam tava atacando, assim, os vilão, sabe? Os terroristas no chão. E ele tava assim, voando pra resgatar. Resgataram tudo. Voou no nível do Black Adam. Aí no final... O moleque eu vi a cena. No final, nada mais, nada menos. O cara resolve que o portal lá do cara saiu. Então ele vai lá tentar salvar o amigo dele que estava morrendo. O que ele faz? Ele corre. Ele sai correndo. O cara tem asa. E ele sai correndo na escada. Aí, obviamente, ele chega lá correndo. E o amigo dele morreu já, né? É, não sei. Eu não gosto muito de quando essas coisas acontecem, não. Eles podiam pelo menos ter feito. O cara voando não dava tempo. É, sim, sim. Mas ele sai correndo. Foi sacanagem. Foi. Aí chegaram pra mim, assim, e falaram... Não, Edu, é porque o vilão destruiu a asa dele. Eu fui ver, né? Porque eu tava assistindo. Eu falei, não é possível. Eu não vi o vilão destruir a asa dele. Aí eu fui ver, tava no final. Depois o cara morreu, o vilão destruiu a asa dele. Mas, tipo assim, já foi tarde, né? Ele podia ter usado antes. Não usava mesmo, não. Tem problema arrancar. É, perdeu, perdeu. Simples assim, como que explica? Então é isso que a gente tava falando. Pelo menos, Demon Slayer é um anime. Trollou a gente ali. É. Mas não dá essas gafes. Sim, sim. Não dá essas... Não, você é... Tudo tem, tipo, uma explicação muito boa pra... É, por mais que, tipo, aconteça igual o Leandro que tava falando, assim, caramba, ele tava destruído lá. Nem conseguia respirar até agora. E agora tá cortando a cabeça do cara. Mas sabe o que me lembra disso daí? Hã? Cavaleiro de Zodíaco. É tipo assim, ó. É literalmente os três ali correndo atrás dos mais top ali. Igual os Cavaleiros de Bronze correndo atrás de ouro e enfrentando todo mundo lá em cima. É igualzinho. E eles criam vida. É igualzinho. Aí o Seiya tá morrendo lá e vem a coisa lá, levanta ele e ele fica forte de novo. É igualzinho. É a mesma coisa. Então. Mas pelo menos não é um que tem asa e não voa. É. Ó, o cara vai entrar aqui, ó. É porque a gente tava falando disso no filme do Ant-Man. O Kang, no começo do filme, tava tipo assim. O Chris Brown tá aqui, pum! Jogava o Chris Brown na parede. Acaba lá, fazia aqui. Chegou lá no filme, a menininha com o laser. No peito dele, ele... Ai! Ai! No final do negócio. Tipo, cadê todo aquele poder do começo? Então eu acho paia quando os caras nerfam o bagulho, tá ligado? E eu vi isso aí no Black Adam. Na hora eu lembrei do Chris Brown, porque a gente falou no vídeo. A gente falou que, tipo, bizarro, molecada. Como que os caras nerfam os caras, assim, do nada, assim. Tipo, na caruda. Dane-se, só pra dar o roteiro. Só pra seguir o percurso do filme. Tipo assim, dá pra inventar alguma coisa. Não, igual eu falei, o cara podia ter voado e chegava lá no meu tempo. É, sim, sim. Ficaria bem mais interessante. Agora, sair correndo, aí foi sacanagem na hora. O cara saiu correndo, foi sacanagem. O cara tem uma asa, ele sai correndo. É a mesma coisa que o Superman falar assim. Não, eu vou hoje andando. Tá caindo o prédio ali, mas eu vou andando. Coisas do abacaxi embaixo da mesa. Da cadeira lá da cinema. Ah, o potinho? É. Mas limpa a sala também, antes de chegar a outra sessão. É, pelo menos você esqueceu, né? Você não deixou na mancada, olha. É, não, eu esqueci mesmo. Fora que eu derrubi a pipoca no meio do corredor. Tem isso, né, Alex? Tem só... Nossa, regaçou, realmente. Escapou, mano. Tava liso o coiso. Escapou na ponta, ali caiu tudo. Realmente, sem massagem pra você. Nossa. O que vamos fazer agora? O que você quiser, cara. Vamos onde você quiser. Fortnite? Pode ser também. Agora vamos jogar sem lag. Pausa rapidinho aqui pra falar do nosso patrocinador oficial, Blaze. A Blaze é um site pra você jogar e fazer dinheiro. E tem como fazer depósito usando pés, boleto e cartão. Tá rolando um joguinho novo chamado Princo. É só clicar aqui e a gente pode se inscrever pra começar a jogar quando ele lançar. Bagulho tá sinistro. Olha o tanto de gente esperando aqui já pra começar a jogar o joguinho. Então vai lá no site, se cadastra no joguinho novo. E, obviamente, se for fazer uma conta, usa o meu código que tá aparecendo aqui na tela aqui agora. Pay. Enquanto o Princo não lança, a gente tá aqui, ó, no Crash, que é esse joguinho que multiplica o seu dinheiro. Coloquei 800 reais ali e ele tá multiplicando, gente. Se crashar, eu perco na hora. Não tem caô. Eu perco. Mas se eu conseguir fazer com que o gráfico suba bastante, a gente também multiplica bastante o nosso dinheiro. Nesse exato momento aqui tá em 4x quase e eu tô ali com 3 mil reais. Era o momento pra parar, mas eu vou deixar um pouquinho mais até os 5. Só que eu acho que eu posso deixar até os 6. Mano, tá em 9. Parou. Chegar. 7.464 reais. Tá feito. Lembrando que pra jogar no site da Blaze, você tem que ser maior de idade. Então, tem que ter mais de 18 anos pra jogar aqui. Porque é uma plataforma de jogos de azar, uma plataforma de cassino. Então, do mesmo jeito que você pode ganhar, você pode perder também. Isso aí é muito claro, muito explícito, porque é uma plataforma de cassino. Então, tem que ser maior de idade pra jogar aqui na Blaze. E, obviamente, se cadastrar aqui, ó, usando o meu código que tá aparecendo aí na tela. Eu tô simplesmente indignado que o Crash bugou e tá ali, ó, em 200. 220 fogos que parou. Nunca acontece isso. Eu podia ter deixado mais. É isso então, gente. Boa sorte aí pra você que vai jogar na Blaze. E, bora pro vídeo. Segunda parada do dia no Walmart. Viemos aqui comprar algumas coisinhas pra fazer macarrão. Como é que vai me ensinar a fazer macarrão? Porque ele ficou espantado, tá? Criticou o meu arroz quando chegou aqui. Cheguei e falei, tá, deixa que eu faça o arroz, Leco. Aí ele tava lá colocando água no arroz, pá. Aí ele, não tem que colocar dois negócios. Eu falei, Leco, eu conheço, eu faço isso aqui todo dia. É um e meio. Aí ele, não, não, não tem que colocar dois. Eu falei, ó, vamos parar. Eu faço arroz hoje, se faz arroz amanhã. O que aconteceu? Resultado da história, o arroz ficou top. E ele ficou... Não, ficou decente. Ficou decente. Então, agora ele vai me ensinar a fazer macarrão. E, provavelmente, quando ele voltar aqui, eu já vou ter aprendido uma forma de fazer prática. Prática, igual eu fiz tudo ali. É, o macarrão não tem segredo. Você vai cozinhar o macarrão, o que manda é o sabor do molho. Mas você percebeu que eu tô tentando fazer tudo prático? Sim. É, prático assim, que você não precisa ficar em cima. Isso. Porque, querendo ou não, se você fazer, por exemplo, um peixe grelhado, é mais rápido do que fazendo fur. Não, é mais rápido, mas... Você pode ter que ficar em cima, né? Tem que ficar lá olhando, pra ver se não vai queimar e tal, tal, tal. Aham, sim. Fechou. Vamos pegar umas panelas, então. O peixe de dedo tem lá bastante, né? O peixe de dedo tem. Escolhe aí, cara. Eu não mancho. É panela, pode ser qualquer um. Lá é forno elétrico, né? Não é indução. É, então qualquer um. Pode ser qualquer panela. Qualquer um. Deixa ele escolher. Panela cara, né? Só tem esse aqui de panela? Por que que é tão montinho ali? 46 dou. Essa aqui? É, é de macarrão. Sei lá, o que que é isso? Ah, é que ela já vem com escorredor. Uau. Agora vale a pena. Não, pode ser tipo assim, umas pequenininhas, assim, tá vendo? Essa é o combo. Mas não tem preço? Essa daqui? Não tem tampa. Nossa, que caro. Tem sim, é aquela bem pesada. Então pega essa, então. Só tem duas panelas, na verdade, né? Não, são três. Essa outra aqui não tem cabo? Como que é três? Aqui o cabo dela. Ah, é verdade, são duas. Acho que isso daqui usa o negócio pra escorrer também, né? Tem escorredor, ó, tá vendo? É o escorredor. Duas. São duas panelas no escorredor. E tem uma panela lá também, né? Já tem. É. Grandona. Agora, pra você ver, só tem isso aqui só de panela? Parece que sim. Aí eu tenho o jogo gigante. Tem nem espaço lá pra colocar de jogo. Sete peças. Uma, você conta as tampas também? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. É. Três panelas e uma frigideira. Dezesseis e noventa. Será que é isso mesmo? É, frigideira não compensa. Ah, mas... Ela não tem aquele negócio lá de... Como eu tô dizendo? Tem três panelas aqui. Sim. Por dezesseis. E lá é trinta e cinco. Ele é dez peças. É melhor. Tem uma panelinha menor, uma panela maior, uma média e uma frigideira também. Então bora. E ainda vem uns garfos. Você quer isso mesmo? Tem um negócio de passar aí pra pesar? Pra pesar? Lá no caixa só. Mas deve ser isso mesmo. Vê o nome. Sete peças tá aqui. Nove peças, vinte e quatro. Aqueles aqui, ó. É um novinho até, ó. Dez peças. Então não tem preço. Ah, mas vê lá na hora. Pega aquele lá que tá lá em cima então. Tá fechado. Eu não alcanço. Sério? Não. Não é possível. Não alcanço. Foi. Rodamos, rodamos, rodamos. E no final pegamos a panela cara. Tinha uma lá, baratinha. Baratinha não, mas tipo, bem mais barata que essa aqui. E era o suficiente. Não, mas eu já não tenho panela. Falei, mas como assim? É que você não percebeu. A gente tava pensando no macarrão, cara. Já vem até escorredor. Sim, mas que nem. Lá tinha uma que era três panelas. Era 16 dólares. Aí pegou essa aqui de quase 50. Ah, mas ó. Tem quantas panelas ainda? Não, tem bem mais coisa. Mas a outra dá pra pausar. Acontece. Compramos aí, ó. Uma lan house? É. Chegamos aqui em casa. Por que é essa? Não sei. Não faço ideia. Aí o povo aqui cozinha falando, mas não sabe nada. O que é isso? Tem um pino aqui que se gira e sai um parafuso daqui. Alguém vai saber. Alguém vai saber o que é isso. Ó o jogo de panela aqui, ó. O jogo de brabo. Ah, brinca, Leco. Pode dar pra fazer um homem, ele é tão gostoso aqui, hein? Faz aqui, não sei o que é. Deve ser as coisas. Tampinha. Essas, essas, as. Mulheres, não. Bom? Bastante. Panela. Aqui é a última. Mais uma. E a fita é alta. Ué, bonitona ela, tá? É. Caro também. Tá mais engraçado pro mercado com o Leco ali. Não, isso aqui é muito caro. Não, isso aqui, não sei o que. Não, 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 não. Aquela não tem tampa? Acho que não. O que será que tá aqui dentro? Não vou ver. Tá. Quantas peças tem conta? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, dez, quatorze, seis, dezesseis, oito, certo? É, não, é que a tampa tava na frigideira. Ah, é interessante isso, né? É bem duro a frigideira. Sim. A hora. O Zé que tá fazendo feijão aqui, gente. Você vai comer feijão? Obviamente não. Não? Não. Então eu acho que eu vou cozinhar nessa panela em pequena mesmo. Não vai caber quase nada aqui. Eu não gosto de feijão, velho. Tem alguém em São Costes que gosta de feijão puro? Ah, eu gosto. Puro, puro? Não, puro não. Mas tipo assim, pra você ter uma ideia, feijoada antigamente eu não comia com arroz. Eu comia só o feijão. Feijão com as coisas que tinha lá, o peito, carne, linguiça, tudo, eu gosto. Bom, enquanto ele tá fazendo aqui, molecada, eu vou preparar aqui uns refrigerantes diferentes que eu comprei na Amazon pra testar. E pra finalizar esse vídeo aqui bonito, vamos provar hoje refrigerante. Mas não é refrigerante qualquer. São refrigerantes diferenciados. Como por exemplo aqui, ó, torta de limão com merengue. O que é merengue? É merengue. O que é merengue? É tipo aquele coisa de suspiro, sabe? Não. Como se fosse uma camadinha branca. Esse negócio é o zóio aqui, ó, branco. É a bola do olho. Eu tô sentindo que esse negócio vai ser ruim. Mas graças a Deus, já tá aberto, né? Meu Deus, gente, eu vou colocar pouco nesse treco aqui. Ela deu uma vazadinha, né, não, né, que abriu? Deu. Meio suspeito, né, agora? Caramba, torta de maçã. Não, é maçã? De limão. Torta de limão com merengue. Um merengue. Vamos fazer aqui, merengue. Vamos testar. Tem que beber, Leco, senão a gente vai ter que jogar fora toda vez. Horrível. Não tem como pôr menos? Não, mas, ó, tem que dar um porém. Eu nunca quero ver no meu copo. Essa vazou, Edu. Essa vazou. Talvez perdeu o gás. Tem vários poréns, né? Horrível. Pega outro sabor ali, que do meu lado aqui só tem limão de novo. Vai, escolhe o bom, Leco. Nossa, deu creme na minha boca. Ó, torta de maçã. Maçãzinha, talvez seja boa. É, talvez seja, molecada. Mano, eu peguei... Eu tava rodando pra lá, mas eu falei, caramba, olha o tom de refrigerante diferenciado. Vamos provar tudo. Porque a gente é louco, né? A gente é youtuber. Aí a gente acaba provando tudo. Quem se ferra, os caras que vêm visitar. Tá bom, né? É isso. Porque se for bom, você põe um pouquinho mais. Se for ruim, você não precisa beber muito. Nossa, parece o cheiro da outra. Nossa, cheiro ruim. Nossa, cheiro muito pior. Nossa, não tem nenhuma boa, não? O que é isso? Jesus. Nossa, droga. Tem laranja, laranja assim? É que é só refrigerante de sabor estranho, molecada. Nossa, aqui tá parecendo tipo um... Não sei, não, não sei se explicar. Eu ia falar que parecia um champanhe. Sem, sei lá. Nossa, meu Deus do céu. Boa sorte. Pera e creme. É pêssego. Pêssego? Pêssego e creme. Ah, meu Deus do céu. Esse negócio vai ser horrível. Até a hora a gente experimentou duas, as duas é horrível. Nossa, não tem nenhum bom. Eu pensei que teria um gostosinho assim, sabe? Fala caramba. Nossa, isso aí parece fanta, hein? Ó, a cor. Fanta laranja. A cor. A cor parece... Não dá nem pra saber agora porque o cheiro vai ficando das outras, eu acho. Não. É a melhorzinha. Tipo, é ruim, né? Mas é... Ah, o melhorzinho. É. Não é gostoso, mas das que experimentou é a melhorzinha. O que é aquilo? Uma de cereja. Ah, eu detesto. Cereja com creme. É, talvez o beco vá gostar porque eu não gosto não, velho. Acho que o pacralinho tá com cara melhor, hein? Vamos trocar? Você bebe só essa, mas por quê? Só que essa aqui vazou. Não tem problema. Mano, cereja é muito ruim, velho. Cereja com creme isso aqui. Dá uma cheirada na garrafa pra ver se você... Não cheio de cheiro de nada. Não? Não. Mais um pouquinho, né, cara? Você quer mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Aí, tá bom. Não, derrama tudo. Nossa, parece que tem tudo no cheiro. Meu Deus! Essa é a melhorzinha. Não, essa aqui ela beberia até mais um pouquinho. Tá, tá. Dá um beco. Essa aqui é uma gostosinha. Dá um beco, dá um beco. Isso. É tudo pra você. Tá de morango ali. De morango. Tem morango com creme? Não, essa aqui não é ruim, não. Essa é gostosinha. Tem morango com creme, gente. Essa é provada. Quanto de açúcar tem esse negócio aqui? Vem falar. Ah, tem bastante. Vem falar pra não te assustar, ó. 42 gramas. Açúcar puro da cana de aspuca. Isso é. Ó, essa aqui já tá bebida já, né? Ó, tá uma cara de bebida. Veio meio que, tipo, errado. Vazou. Você sabia que com a garrafa que eu comprei, veio o microfone que eu tô usando aqui agora? E aí eles demoraram pra entregar o microfone porque tava tudo na mesma caixa. Falaram que veio com defeito, ou seja, vindo vazando. Então eu fiquei com medo desse microfone não estar pegando porque eu demorei 15 dias pra configurar ele. Eu pensava que era por causa disso, porque tinha molhado. É, poderia ser. Moranguinho. Vazado ainda, né? Vazado. Nossa, o Donalista tá zoado, velho. Dá que já não deu. Hum, é o melhorzinho, né, gente? É, não é ruim, mas parece um refrigerante sem gás. É porque tá sem gás. Ah, mas tinha umas ali que estavam fechadas, né? A de cereja, por exemplo, tava cheinha. Qual que tá melhor? O refrigerante ou o filme dos meus dedos? Nossa, difícil, hein? Ah, não foi ruim, não, né? Foi péssimo. Não, tipo, não foi, não é que foi péssimo. Não valeu a pena assistir lá, mas assim. Tipo, eles fizeram a gente assistir dois episódios repetidos. É, mas você não lembrava, então foi bom ser. Ah, mas se fosse pra assistir no cinema, eu queria assistir novo, não? O que eu já assisti em casa. Falou o cara que vai assistir Harry Potter sempre que lança no cinema aí. E agora que eu assisti Titanic. Hum, mas não fui, mas perdi. Que pena. Ficando uma próxima vez agora. Então. Faltou uma lá. Não faltou, não. Faltou, cara. Não tem nada ali. Olha lá, a verdinha ali, ó. Leco, não tem nada ali. O que que é? Key Lime, pai? Não tem nada ali, Leco, você tá louco? E aí, ó. Ah, gente. Olha lá, é aprovada pela vovó, ó. A vovó aprovou todas. A gente acha que ela não tá sentindo o gosto das coisas. Tadinha. Paga o Covid. Ela é péssima. Fagou o Covid, a vovó. Tá, pode beber. Tinha sentido. Esse é bom. Se for bom, eu bebo. Se não, eu vou beber, não. Pior que ele pode me enganar, né? Qual é que é bom, né, gente? Acabaram sendo. Então, não vou acreditar, não. Não vou beber, não. Não é ruim, mas também não é das piores que a gente bebeu, não. Pode beber, tranquilo. É, tem melhorzinho. É, você viu que ela tem tipo um cítricozinho? É, gostei dessa. É, não é ruim, não. Mentira, não gostei, não. Tipo, mas não é das piores. Não, não é das piores. Tem umas aí que ganha disparado, mas, conclusão, todas são horríveis. Todas são horríveis. Todas são horríveis, não comprem. Teve uma vez que eu comprei uma de bacon, refeira de bacon. Era salgado? Salgado. Hum. Ela é horrível. Sério? Nossa. É, eu experimentaria. Vou comprar todas, moleque. Quando ele tá aqui. Ai, essas daí, eu aproveito todas. Não, horrível, horrível, gente. Bom, estamos indo embora agora, assistindo o filme aí. Temos um feedback pra vocês. Se eu não me engano, vai sair dia 9 no Brasil. Não sei que dia que é hoje pra vocês aí, mas vai sair dia 9. Então, já fique ciente. Se você for pra lá, é pra assistir dois episódios repetidos. Eu não iria. Não, não. Tem gente que gosta, né? No meu caso, eu iria. Mesmo assim, mesmo assim mesmo. Eu não iria. Você falou assim, ah, a gente vai, mas dois episódios repetidos e um novo. Chega atrasado. É. Ou isso, entrar no meio da sessão, porque assistiu o que eu já assisti em geral? Eu quero assistir coisa nova, caramba. Não, com certeza. Eu também fiquei meio decepcionado. Não só você e nós, né? Todo mundo. Todo mundo que tava lá. Todo mundo lá, tipo. Até os otakus, né? Que vão lá, que desistam de tudo, imagina. Nossa, decepção. Decepção total. Então, sei lá, tipo, é isso que acontece, gente. Os caras tem poder, né? É, faz parte. Mas eu ainda quero no Japão, no parque da Universal, lá que tem o de Mosler. Deve ser da hora. É. Irei. Esse ano é tudo certo aqui nas coisas que eu tô planejando. Eu irei pro Japão esse ano. Bora pro Japão? Bom. Vai junto, né? Boa. E Europa? Não, mãe. Eu não dou conta de ir em todos. Posso ir um só. Cara, é dono de McDonald's, moleque. Eu sou dono do Melbos Fixing, eu não vendi pra ninguém, por isso que eu não tenho. É verdade. Como que ele sobrevive, essa marca daí? Ah, pela impressão da etiqueta da garrafa, não é muito confiável, não. A gente falou mal. Olha isso, não tem qualidade. Você não tem dó? Do quê? A gente falou mal aqui. Não, a gente falou mal, a gente falou que é ruim. Só isso. Ah! É, o que é ruim pra gente pode não ser pra outra pessoa. Verdade. Mas eu acho que vai ser pra todo mundo. Você tem um ponto. Olha aí, tá falando mal ou não, moleque? É ruim, é muito ruim. Vambora, né? Antes que ele comece falar mais e deniga mais a imagem aqui da... Melbos Fixings. Melbos Fixings. Da vovó. A vovó.